No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 31 ao 35. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 31 ao 35. A palavra de Deus diz assim. Então, Jesus lhes disse. Lhes disse, todos vós esta noite, vós escandalizareis, porque está escrito, verirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe, Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Disse-lhe, Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pai querido, amado, aqui estamos na tua presença. E é um momento tão precioso, porque nós te adoramos. Levamos a ti, Senhor, o nosso agradecimento, por poder estar reunido na tua presença, para te adorar, para ouvir a tua palavra, e que eu desapareça neste momento. E que tu apareça, com o teu Santo Espírito, porque a glória é tua. E que este coração, Senhor, que está aqui, venha a ser tocado pela tua presença. Paizinho querido, no nome de Jesus, nós oramos, nos colocamos diante de ti. Ó Senhor, atentos, porque precisamos mais, da tua presença. E o povo de Deus, diga, amém, Jesus. Mais forte, amém, Jesus. Queridos, nós vamos meditar um pouco, nesta palavra que nós lemos. Se você aproveitar este momento, que você entrou aqui, para receber de Deus. Se você aproveitar, com a tua atenção, com o teu fervor de espírito, nesta adoração, e nesta atenção ao Senhor. Você vai ser tocado, de maneira tão especial. Porque o nosso Deus, é Deus que nos ama com amor eterno. E Ele quer, em cada momento, nos abençoar. Com a sua presença, com o toque precioso do seu Espírito Santo. E hoje eu tenho certeza, que Ele tem mais uma bênção especial, para nós esta noite, aleluia. Quero pregar sobre, quando sou fraco, aí é que sou forte. Você fique em espírito, em oração. Para que eu possa transmitir esta palavra. Para que nós venhamos ser edificados no Senhor. Aleluia. Nós vamos comentar sobre este homem, que foi um homem extraordinário, nas mãos de Deus. Que é o Pedro. O homem que caminhou por sobre as águas. O homem que operou milagres, de cura, de libertação. O homem que foi tirado da prisão, pelos anjos do Senhor. Mas, para chegar neste nível, ele também passou, por um processo de aprimoramento. A nossa caminhada com Deus é assim. Esta caminhada que você traçou, abrindo o coração para Jesus, aceitando Ele como Salvador, é uma caminhada que você vai enfrentar um processo na tua vida que Deus tem interesse em fazer um modelo conforme a sua vontade. Então, receba o modelo de Deus na tua vida. Quantas vezes, para recebermos este modelo de Deus, nós passamos por dificuldade, e muitas vezes não queremos entender que nesta dificuldade, Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida, porque Ele está aprimorando a nossa fé, a maneira de nós, crentes, ter certeza de que Ele nos dá vitória. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes, queridos, nós falamos coisas, prometemos coisas. Falar é tão fácil, mas, às vezes, é tão difícil cumprir o que nós falamos. em Provérbios, capítulo 10, em versículo 19, tem uma palavra que diz assim, no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Quantas vezes prometemos coisas, e quando estamos em dificuldade, nós não cumprimos este prometido. porque, às vezes, até nos arrependemos do que falamos, porque falamos sem pensar. Pedro, quando falou esta palavra para o Senhor que nós lemos aqui, ele estava tão seguro de si, quando disse a Jesus, eu nunca vou te abandonar. Pedro estava tão seguro dizendo esta palavra, ele dizia, eu nunca vou dizer que não te conheço, mesmo que eu tenha que ir à morte com o Senhor. Pedro tinha certeza no que ele estava dizendo. até então, esse homem corajoso, porque ele tinha coragem, certa vez, foram para prender o seu mestre, e ele puxa da espada, e corta a orelha do mal, do soldado, que estava lá naquela escolta. então, Pedro, inclusive, ele andava armado, ele andava com uma espada na cintura. Quando viu alguém querer prender o seu mestre, ele não gostou. E aí, ele corta a orelha daquele soldado, mas o Senhor manda ele guardar a espada e cura a orelha, coloca no lugar. Aleluia! Queridos, esta segurança demasiada, ela é perigosa. Ele tinha essa certeza de que ele nunca ia negar o Senhor. Ele tinha coragem de enfrentar esta situação, mas a segurança demasiada geralmente antecede a queda. Paulo descobriu que o sentimento de fraqueza é o segredo do sucesso. O sentimento de fraqueza é o segredo da vitória. o fraco ele recorre a Deus, mas o forte não. Ele acha que dá conta de tudo sozinho. Se nós olharmos para Moisés, lá no Egito, ele quando mata aquele egípcio diz a Bíblia que ele que conhece a história sabe que Moisés foi criado lá pela filha de Faraó e o povo de Israel cresce lá dentro do Egito e ele sai um dia e encontra um hebreu um do seu povo discutindo brigando lá com um egípcio e ele matou aquele homem e quando souberam que ele tinha matado aquele homem houve uma perseguição o próprio rei não gostou e ele teve que fugir e ele fugiu para Midian então o Egito queridos nós temos a figura de mundo então Moisés quando estava no Egito mundo ele era orgulhoso prepotente estava com aquela coragem humana e agiu pelo seu instinto humano matando aquele homem aí ele foge para um lugar chamado Midian e lá em Midian ele ficou 40 anos ele quando fugiu tinha 40 anos e ficou lá 40 anos apacentando ovelhas agora Moisés com 80 anos sentindo velho e fraco ele vai a Oreb Monte de Deus e lá no Monte de Deus ele tem um encontro extraordinário com Deus Moisés no Egito mundo era orgulhoso cheio de si Moisés e Midian fracos se achando velho ele se encontrou com Deus aleluia então queridos Deus quer fazer isso com a gente por isso que Paulo disse fazer e morrer a natureza terrena então ele fala isso no capítulo 3 se não me engano é Colossenses se não me falha a memória fazer e morrer a natureza terrena quando se faz morrer isso é fazer é matar-se a si mesmo aleluia e aquele que está morto para o mundo ele tem um novo procedimento ele começa a sentir diferente porque tem o sentimento trabalhado pelo Espírito Santo porque ele abriu o coração e o Espírito Santo é a sua inspiração e ele lê a palavra de Deus e sente o desejo de fazer a vontade de Deus aleluia Moisés então quando fraco ele se encontra com Deus e Deus quer isso queridos nós sermos acessível para que ele possa trabalhar através de nós quando nós estamos muito fortes carnalmente humanamente geralmente Deus nos bota nos coloca em algum processo para diminuir esta capacidade humana carnal para que ele possa nos tomar como instrumento nas suas mãos aleluia então Moisés no Egito o mundo orgulhoso e forte Moisés e Midian se sentindo velho fraco se aproxima de Deus 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 agora vai falar com ele porque queria libertar o seu povo agora ele está acessível para que Deus pudesse fazer a sua intenção através do então servo Moisés glória a Deus aleluia quer se aproximar de Deus quer se aproximar de Deus então deixa o orgulho quer se aproximar de Deus deixa dessa tua exaltação própria aleluia quer se aproximar de Deus deixa de ser brutal com a tua esposa quer se aproximar de Deus não seja essa mulher ranzinza quer se aproximar de Deus abre o coração e deixa Deus trabalhar contigo através da sua palavra aleluia glória ao nome de Jesus em Gênesis capítulo 4 versículo 26 está escrito a sete nasceu-lhe um filho ao qual pôs o nome de Enos daí se começou a invocar o nome do Senhor Enos quer dizer fraco frágil então quando o ser humano passou a ser fraco frágil começou a reconhecer a Deus e a invocá-lo como o Senhor do Universo quando o homem se sentiu fraco passou a ter necessidade de Deus quem sabe essa tripulação que você passa o momento difícil e você não gosta é para que você se aproxime mais de Deus para que você vai orar para que você vai se humilhar quem sabe você está assim aqui passando por algum momento e se não tiver passando você vai passar porque Deus vai trabalhar contigo aleluia bendito é o nome do Senhor bendito é o nome de Jesus as enfermidades os problemas nas tribulações o ser humano se sente fraco e aí ele vai recorrer a Deus quantos estão aqui que se aproximaram do Senhor porque passaram por situações difíceis alguns vieram até porque estavam quebrados financeiramente quando chegaram aqui se depararam com a palavra de Deus e viram que com Deus é diferente primeiro tem que se voltar ao Senhor é pregado um evangelho estranho hoje que a pessoa se aproxima de Deus sempre com levando finanças doando para ter o resultado de finanças é muito difícil alguém está dando testemunho e dizendo graças a Deus que eu estou salvo na pessoa de Jesus Cristo eu tenho a vida eterna meu nome é escrito na glória é difícil de você ouvir isso você escuta muito do carro novo você escuta muito da grande empresa você escuta muito do lado financeiro a gente sabe que Deus abençoa nos financeiramente hoje foi ensinado aqui através de ofertar mas foi ensinado para um povo que primeiro deu o coração para Jesus Cristo e agora entende que vai ofertar e Jesus vai abençoar cumprindo o que Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o que você precisa é acrescentado aleluia glorificado é o nome do Senhor Jesus aleluia queridos segundo Coríntios 12 10 Paulo diz assim sinto prazer nas injúrias sinto prazer nas necessidades sinto prazer nas perseguições sinto prazer nas angústias por amor a Cristo porque quando sou fraco então é que sou forte aleluia você precisa ser forte contra adversidade mas o ser fraco que Deus vai te usar e você aqui vai encontrar a fortaleza contra adversidade primeiro sendo cheio do Espírito Santo é isso que Deus quer de nós uma igreja cheia do Espírito Santo uma igreja que aproveita esta oportunidade e busca poder do alto aleluia Deus quer fazer de ti um vaso tão precioso cheio da sua presença mas depende de você de como você entender e servir ao Senhor com a palavra de Deus no coração glória ao nome de Jesus quando o ser humano se enche de si se torna independente de Deus é muito fácil se encher de si quando alguém começa a ser abençoado de certa forma até recebe dons e Deus usa e começa a ter destaque geralmente começa a se orgulhar é muito comum pastor show lá da Coreia Sul ele tinha meia dúzia de membros e o Espírito Santo ensinou ele como fazer a igreja passou de um milhão de membros ele era construir vários edifícios agora aquele homem se orgulhou ele mesmo contou isso contou em um dos seus livros que ele era tão orgulhoso que ele só achava que Deus usava era ele aí Deus começou a trabalhar com aquele homem para quebrar o seu eu ele disse que ele ficou tão enfermo que ele se levantava diante do povo e ele caía fraco fisicamente mas forte no orgulho forte nesse lado humano orgulhoso mas fisicamente ele estava sendo abatido para poder se humilhar e ele caía diante da multidão depois ele dizia senhor não faz isso comigo senhor está me envergonhando diante do povo até ele entender que ele tinha que sair do orgulho e aí ele começa a escrever e a pregar que o orgulho é caminho de fracasso porque quem faz a obra é o espírito santo sem o espírito santo não somos ninguém mesmo que tiramos curso nos preparamos dentro de universidade sem o espírito santo não há valor algum vá ter instrução mas dê lugar sempre ao espírito santo de Deus aleluia é é muito fácil o ser humano se exaltar e mensagem dessa é para nos segurar para nos travar porque Deus nos quer para ele o espírito santo olhou para você te amou e te quer aleluia bendito é o nome do senhor e aí paulo passa por esse processo não é e ele diz que sentia prazer nas necessidades olha ter prazer nas necessidades mas ele dizia por causa de Cristo porque ele teve tanta revelação ele foi arrebatado até o paraíso ele não nos contou nada do que ele viu lá ele viu coisa extraordinária que o ser humano não acredita se ele dissesse e aí a palavra de Deus diz que foi posto nele um espinho na carne é enfermidade não sei estudiosos das escrituras diz que que é não sei outros dizem que ele foi casado e a esposa se separou dele ele vivia sozinho e que seria o espinho na carne não sei essas afirmações nós não podemos afirmar mas ele disse foi posto o espinho na minha carne não explicou qual é o espinho na carne mas aí ele disse assim para eu ser esbofeteado para eu não me orgulhar por causa das grandezas das revelações então ele reconhecia que ele podia se orgulhar e o senhor colocou nele algo para travar quantas vezes Deus vai nos travar porque ele quer trabalhar conosco nos encher da sua presença nós temos que entender isso glória ao nome do senhor jesus aleluia quando o ser humano se enche de si se torna independente queridos a história do adão e da eva lá naquele jardim quando foi dito para não comer uma determinada fruta de uma determinada árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal Deus disse assim se vocês comerem esse fruto vocês vão morrer aí você sabe aquela história que a serpente tem uma conversa com a eva ali e em gênesis 3 6 diz assim vendo a mulher que a árvore era boa porque a serpente disse não vocês comerem vão ser igual a Deus então isso já foi falado quantas vezes aqui nós vamos falar a vida toda não é nessa palavra então isso interessou o coração a atenção da eva puxa ser igual a Deus é vocês vão conhecer o bem e o mal vendo a mulher que a árvore era boa agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto comeu e deu ao marido abriu-se os olhos aí começou a entrar o pecado pela desobediência aí eles que estavam nu não se vestiam já viram que estavam nu Deus chega lá eles correm vão se esconder aí queridos passaram já a ser independente de Deus entendeu queridos aleluia então quando o ser humano se enche de si se torna independente de Deus por isso que o senhor trabalha conosco para que nós não venhamos ficar independente dele aleluia ele quer essa parceria Jesus Cristo veio para isso para salvar a humanidade fazer uma parceria comigo e com você só que essa parceria tem o modelo de Deus que se conhece através da sua palavra então ele trabalha de diversas formas com a gente o próprio mundo que nós estamos vai trabalhar o nosso temperamento quem sabe você escuta coisa em casa que muitas vezes você não quer escutar tira isso lição para ti e diga isso é para trabalhar o meu temperamento quem sabe a tua esposa tem dito algo para ti e que tu não está gostando tira isso e diga é para trabalhar o meu temperamento quem sabe o teu esposo está dizendo alguma coisa quem sabe que ele não gostou mas você não queria que ele dissesse ele disse isso é para trabalhar o teu temperamento quantas vezes você é contrariado em casa nos teus na tua família quem sabe pelo teu pai pela tua mãe tira vantagem disso Fernando quando eu escuto coisa posso até me indignar mas depois eu volto e digo isso é para trabalhar o meu temperamento aleluia ninguém consegue ter paciência sem ser afrontado tu disser dá-me paciência Senhor Deus vai te dar tribulação porque a tribulação produz a paciência essa paciência é a mesma perseverança que fala a Bíblia então não tem uma outra maneira de trabalhar conosco você ah Senhor me dá paciência como se fosse algo automático que o Senhor te desse paciência ele vai te dar tribulação essa é a realidade a tribulação é que faz com que nós venhamos a ter paciência muitas vezes enfermidade muitas vezes problema muitas vezes situação difícil para resolver para que tenhamos paciência glória ao nome de Jesus aleluia se você quiser glorificar pode fazê-lo como se agrada a Deus quando nós glorificamos seu nome e o inimigo não gosta esse inimigo satanás que também entra na igreja mas se a igreja tiver na presença do Senhor glorificando ele não aguenta e ele sai aleluia porque a igreja está cheia do Espírito Santo Glória ao nome de Jesus Cristo aleluia aleluia Pedro quando disse ao Senhor que não iria abandoná-lo ele estava participando da Santa Ceia estava participando da ceia ali sendo ministrado pelo Senhor Pedro estava ali dizendo eu não vou te abandonar Senhor participando da ceia com Jesus Pedro estava simples demais ele não soube fazer queridos a diferença entre o cenáculo e o Getsemane ele não soube fazer a diferença entre o êxtase e a carne entre o monte da transfiguração e o vale da humilhação não soube fazer diferença entre o dia bom e o dia mal em alguma circunstância é muito fácil fazer voto e prometer outro dia estava na casa do pastor Luiz pastor Luiz é aquele que vem aqui na Santa Ceia ele é meu cunhado sabia que é meu cunhado pastor Luiz a Rosinha a esposa dele é minha irmã geralmente ele tem sentado ali e eu estava na casa dele agora no final do ano e ele estava contando uma coisa muito interessante ele disse que uma irmã lá da igreja dele onde apacentava ela fez uma promessa ao senhor ela queria muito cantar ela queria cantar e ela fez a seguinte promessa senhor se eu começar a cantar conseguir cantar te louvar eu não corto mais o meu cabelo eu acho que não precisa isso eu particularmente mas ela foi prometer ela disse senhor eu não corto mais o meu cabelo só que o pastor Luiz ele achou interessante que aquele cabelo que quase não crescia depois não parou mais de crescer e aí chegou lá no chão e ela começou a cantar louvar diz que louvava lindo começou a encostar no chão e uma cabeleira muito pesada ela começou a chorar e dizia agora o que que eu vou fazer aí perguntava para as irmãs o que que eu vou fazer eu preciso de um conselho o que fazer agora que eu fiz essa promessa ao senhor agora não estou aguentando esse peso do cabelo já está arrastando no chão e agora é muito fácil queridos fazer voto quando fizer voto é para cumprir diz a palavra de Deus a gente olha mas Deus vai se interessar por deixar o cabelo cumprido mas ela votou por que votou por que fazer um voto precipitado aleluia queridos se eu conhecesse o mundo espiritual o pouquinho que eu conheço hoje eu nunca tinha dito para o senhor me mata e me dar vida de novo viu Fernando será que precisava isso para ele operar na minha vida mas o meu desespero fez isso e alguém passou em cima de mim com um caminhão me matou coração parou duas vezes prolongado preocupou os médicos alguém já sabe dessa história mas pode ter alguém visitando que não sabe disso Mercedes traseiro passou em cima aqui e aí foi aquela batalha né por que porque eu insistia diante de Deus será que o mundo espiritual deixa assim acha que satanás deixa assim ele chega e diz é uma coisa que fez lá com o Jor ele está pedindo ele está pedindo mata ele deixa eu matar ele como eu confiando em Deus e Deus sabendo de que eu confiando nele ele disse faz só não mata passa em cima dele eu imaginando né queridos a gente imagina as vezes não acerta não é as vezes a gente erra tudo a gente não sabe mas conhecendo a gente imagina né Carlos a maneira que pode acontecer aleluia mas o certo é que Deus me deu graça me estendeu a mão e eu estou aqui pregando esta palavra ao nosso coração para mim e para você no nome de Jesus Cristo glória a Deus bendito nome de Jesus quando sou fraco aí é que eu sou forte aleluia embora Pedro tenha arrancado a espada da bainha não desligue queridos Deus está aqui nos abençoando aproveita esta oportunidade mais uma vez embora Pedro tenha arrancado a espada da bainha e arrancado a orelha de Malco quando foram prender Jesus embora ele tenha seguido a Jesus até a casa do sumo sacerdote agora o Pedro corajoso valentão foi perdendo a coragem aleluia foi perdendo aquela disposição de ir à morte com o Senhor aí se assustou por quê? porque a vida espiritual é diferente lutar contra os demônios é diferente lutar contra os demônios é vida no altar é madrugada com Deus é consagração é palavra de Deus na vida é bíblia é se jogar nos braços do Senhor para vencer as potestades espiritual do mal Paulo escreveu dizendo a nossa luta não é contra a carne e o sangue mas é contra os principados as potestades que está aqui nos ares entre o céu e a terra contra essas potestades mas é com a vida com Deus e Deus quer te dar vitória aqui se você entender e guardar esta palavra e ter fervor de adoração abrindo o coração acesso ao seu espírito aleluia glória ao nome de Jesus aleluia que deu a disposição do Pedro Pedro foi perdendo a coragem aleluia que deu o corajoso onde é que está que deu a disposição de morrer com Cristo aleluia glória a Deus onde foi a tua disposição aquela disposição aquele ânimo aquele fervor quando você chegou do retiro quando você chegou daquele impacto e subiu aqui e disse Deus fez algo novo na minha vida aonde é que foi essa disposição essa disposição continua aí ou está num fracasso se não estiver mais pode voltar agora porque o mesmo Cristo que te deu vitória lá no impacto ele está aqui para impactar ainda a tua vida aleluia ele continua aqui você deixa se levar quem sabe pelo deserto espiritual pelo abatimento te coloca na oração creia quebra essa contrariedade vença essa etapa no nome de Jesus anos atrás eu criei lá em Sapucaia uma chamada montanha da oração convidei meu cunhado minha cunhada alguns irmãos nós estávamos umas seis pessoas começamos a orar toda sexta-feira das onze às duas da manhã chegou o momento presbítero que era uma treva tão grande uma treva tão grande e nós paramos e nos perguntamos se deveríamos se devíamos continuar e aí um olhava para o outro era difícil até de ter palavra de oração a treva muito grande e aí nos confortamos e aí o presbítero deu uma palavra de ânimo e disse assim está muito difícil mas se nós não nos impor nós nunca vamos conseguir amém então vamos continuar continuamos naquela batalha naquela escuridão daqui a pouco destravou aquilo então a gente nota que é uma etapa Fernando conhece vocês conhecem essa batalha de vida espiritual de vida com Deus aleluia não é presbítero a gente vê que tem uma etapa uma fase para atravessar e aquilo querido dissipou as trevas daquela meia dúzia foi subindo o grupo mês de julho que dava aquele frio intenso isso aí antes antes dos anos 90 80 e poucos 30 40 às vezes 50 pessoas orando naquela montanha de oração ali intercalávamos com louvor oração testemunho às vezes uma pequena palavra ao invés de ir até duas da manhã nós íamos até às cinco seis horas da manhã sempre a juventude toda batizada no Espírito Santo tinha jovens daquele que iam eles trabalhavam no sábado em Novo Hamburgo na fábrica de calçado eles iam amanheci lá e a gente notava que eles dobravam o joelho e eles dormiam o cansaço mas eles estavam ali saiam e iam direto para o serviço batizado no Espírito Santo eu me lembro que no finalzinho de um culto quando eles foram se cumprimentar foi derramado o Espírito Santo sobre eles foi oito batizado no Espírito Santo naquele momento falando línguas aleluia isso é promessa quem expulsa demônio fala novas línguas expulsarão demônios e curarão enfermos está aqui a disposição minha e de você mas precisamos o que? dar lugar ao Espírito Santo glória ao nome de Jesus então foi embora aquela coragem do Pedro não é? Pedro perdeu a coragem onde é que foi essa disposição então? onde é? continua a tua disposição? aleluia agora quem sabe você está abatido cabisbaixo triste e até com vontade de parar mas você agora se deparou com o Espírito Santo falando com você eu tenho certeza que ele está injetando renovação na tua pé na tua vida espiritual glória ao nome do Senhor aleluia então o Senhor quer te restaurar agora Pedro corajoso estava covarde demais ele estava sentado fora no pátio chegou uma criada e disse Pedro disse a Pedro tu também estava com Jesus o Galileu Pedro respondeu não sei o que diz mulher não sei quem está dizendo está louca não conheço esse camarada pouco depois outro vendo Pedro disse também tu és um dos tais Pedro protestava homem não sou passou cerca de uma hora alguém afirmou olhando para o Pedro esse verdadeiramente estava com ele porque também é Galileu e ele dizia afirmava não compreendo o que diz eu não sei eu não conheço nunca andei não sei quem é este homem mas tinha um sinal Jesus disse que antes do galo cantar ele negava três vezes ele negou cantou o galo opa tem um sinal aleluia cantou o galo quando cantou o galo aleluia despertou Pedro Pedro ninguém ninguém ouviu ninguém ligou senão Pedro e Jesus que sabia ninguém mais sabia os dois se lembram da ceia dos avisos das promessas até o hino cantado antes de ir para o Getsemane e agora o que acontece com Pedro Pedro agora tem uma bala os dois se olham a pressão nos ouvidos do Pedro pelo cantar do galo a pressão do olhar de Jesus Cristo fez Pedro estremecer e Pedro agora triste demais se retira e vai chorar amargamente agora Pedro estava entendendo agora Pedro estava entendendo o que é mundo espiritual enfrentou ser humano valente corajoso mas o mundo espiritual agora é diferente aí precisa arrependimento se humilhar como é bom ter um galo para dar sinal mas hoje não é mais o galo mas é alguém especialíssimo chamado Espírito Santo que está aqui para despertar para acordar cada um de nós receba esta palavra no nome de Jesus ele está aqui após a ressurreição Jesus vai confortar os discípulos porque sentiam-se sozinhos sem o mestre e ele aparece e sopra o Espírito Santo sobre os discípulos após alguns dias a volta a encontrar-se com eles era preciso curar o Tomé da sua dúvida e ele vai curar o Tomé da dúvida como Deus é maravilhoso e ele está aqui aleluia para fazer isso conosco aleluia depois disto ele vai ao mar de Tiberia descurar quem? o Pedro aí ele vai curar o Simão Pedro no mesmo cenário aonde ele tinha sido chamado no clareado dia Jesus aparece na praia alguns discípulos junto com Pedro foram pescar então estavam tristes estavam abatidos e disseram olha nós vamos pescar nosso mestre não está aqui voltaram a fazer o que eles faziam era o pescador tinha uma empresa lá de pesca e eles não pescaram nada o trabalho não rendeu quando a pessoa está triste quando a pessoa sai de casa com problema quando sai de casa muitas vezes brigado com a esposa muitas vezes com os filhos doentes vai para o trabalho a pessoa nem quer ir ele vai empurrado aleluia porque está tudo estranho está brigado está os filhos doentes está com muito problema então ele vai para o trabalho se empurrando não rende ele está com vontade de soltar tudo e voltar para resolver aleluia não rende não rendia o trabalho deles não pescaram nada porque a pessoa triste abatido fica muito difícil de enfrentar e eles estavam numa noite lá não é Jesus perguntou para eles tem de aí o que comer e eles disseram não e Jesus deu uma palavra e disse assim lançai a rede à direita do barco aleluia e aí eles pegaram tanto peixe que eles não podiam puxar estava difícil o peso da rede alguém disse é o senhor deve ter sido João disse Pedro é o senhor Pedro se jogou na água os outros puxaram o barco e ao saltar em terra Jesus já estava com churrasco de peixe pronto e pão ele disse traga mais alguns peixes viu Jesus não dependia do peixe deles quando eles saltaram lá e os outros vieram puxando a rede cheia de peixe Jesus já estava com churrasco pronto peixe já estava assado só que ele pediu porque ele queria abençoar os discípulos mandando novamente atirar as redes e aí vieram com muito e muito peixe não é aleluia glória glória aí eles puxaram o barco Jesus disse traz traz mais alguns peixes Pedro foi lá agora entra no barco e puxa a rede sozinho engraçado queridos que antes era tão pesado que eles estavam lá num 7 ou 8 era difícil de puxar Pedro agora alegre porque se encontrou com Jesus ele entra no barco e puxa tudo aquilo sozinho aleluia e aí Isaías diz assim o que esperam no Senhor renova suas forças sobe com asas como águia corre e não se cansa caminho e não se fatiga e você está aqui para se renovar no Senhor faça-se verdade este momento do encontro precioso com Deus porque Deus anseia te encher da sua presença glória ao nome de Jesus Cristo depois do churrasco de peixe e pão Jesus foi ter uma conversa com Pedro aí ele sai não sei se ele se retirou quem sabe tenha se retirado com Pedro e dado uma caminhadinha na praia e aí começa a fazer umas perguntas para o Pedro aí ele perguntou Simão filho de João tu me amas mais do que todos esses outros Pedro disse Senhor eu te amo só que ele não afirmou não eu amo mais que todo mundo não agora ele já tinha passado por aquele molde lá agora ele viu que a coisa não era brincadeira não eu sou cara eu te amo mais que todo mundo não ele disse Senhor eu te amo daqui a pouco ele perguntou de novo Simão filho de João tu me amas ele disse sim Senhor tu sabe que eu te amo então quando ele pergunta a primeira vez ele diz apacenta meus cordeiros pergunta pela segunda vez tu me amas e ele responde tu sabe Senhor que eu te amo então apacenta minhas ovelhas aí ele pergunta pela terceira vez Simão tu me amas Pedro entristeceu porque Jesus perguntou três vezes mas ele traiu três vezes agora Jesus tem aquela afirmativa três vezes dele Senhor tu sabe todas as coisas tu sabe que eu te amo Jesus disse apacenta minhas ovelhas disse ainda em verdade em verdade eu te digo quando eras mais moço tu te singia a ti mesmo e andava por onde queria quando fores velho outro te singirá e te levará para onde não queres disse isso para significar com que gênero de morte havia Pedro de glorificar Deus naquele encontro naquela manhã Pedro recebeu a restauração e aí nós lembramos que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã que hoje seja a tua manhã que hoje tu receba a tua alegria que hoje tu receba o Espírito Santo que hoje tu saia daqui fortalecido não carnalmente mas cheio do Espírito Santo para a glória de Deus Pai filho Espírito Santo a divindade completa de Deus que está aqui neste lugar e através deste humilde pregador para renovar a minha e a tua vida porque Deus quer renovar a sua igreja mas muitas vezes nós vamos para outro lado botamos tanta coisa na nossa vida e damos atenção para tanta coisa que não presta e Deus fica de fora mas hoje você pode abrir o coração e voltar dando lugar a Ele que está neste lugar fique de pé no nome de Jesus quando sou fraco aí é que sou forte aleluia glorifique a Deus queridos Deus está neste lugar aleluia bendito é o nome do Senhor Jesus nós vamos orar nós vamos fazer esta oração aleluia mas eu quero pedir aqui aleluia a gente vai cansando bendito o nome de Jesus aleluia eu quero pedir Fernando vem cá não desligue feche os teus olhos para não apretar atenção em nada nós vamos orar neste lugar eu quero dar esta oportunidade a sua oração para o Fernando vem aqui Fernando não sei como o Espírito Santo vai dirigir ele para a sua oração mas nós estamos na presença de Deus e eu vou repetir aproveite essa removação que Deus quer dar para nós não saia daqui com este abatimento não saia daqui perturbado não porque aquele que tira a perturbação está neste lugar seja exaltado o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo vou aplaudir o Senhor vou aplaudir o Senhor bem forte em todo o coração obrigado Obrigada.